Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal na última edição do Repórter NBR desta quinta-feira. Trabalhadores têm até o dia 29 de dezembro para sacar o abono do PIS-PASEP Anubase 2014. O valor é de um salário mínimo. A repórter Luana Karen vai explicar para a gente ao vivo quem pode fazer esse saque. Luana, boa noite. Olá, José Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. Tem direito ao abono salarial de 2014 quem está inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, que tenha trabalhado em 2014 pelo menos 30 dias com carteira assinada com remuneração média mensal de até dois salários mínimos dois salários mínimos e que tem os dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais a RAIS. Cerca de 935 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono, que como você disse, equivale a um salário mínimo, ou seja, a 880 reais. O saque pode ser feito até o dia 29 deste mês em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, ou em qualquer agência do Banco do Brasil, no caso do PASEP. Os trabalhadores que tiverem o cartão do cidadão com senha registrada também podem fazer o saque nos terminais de autoatendimento da Caixa ou fazer a retirada pelas lotéricas, no caso do PIS. Bom, se o trabalhador tiver em dúvida se tem ou não direito ao PIS-PASEP de 2014, ao abono salarial, ele pode consultar, fazer essa consulta por meio da página trabalho.gov.br barra abono ifem salarial ou também por meio da central de atendimento Alô Trabalho, que é no número 158. José Luiz. Luana, mais de 900 mil trabalhadores é muita gente, é um bom dinheiro, né, para o fim do ano. Obrigado aí pelas suas informações, boa noite para você. Fortalecer o serviço de assistência técnica e extensão rural. Para isso, os estados vão receber um repasse de 52 milhões de reais. Na hora de plantar e colher, pequenos produtores de todo o país contam com o apoio dos chamados extensionistas. São técnicos que apoiam esses agricultores para que possam produzir mais e melhor. O trabalho da extensão rural, ele está muito ligado à promoção do desenvolvimento rural da população. Então, nós atuamos não apenas na parte técnica de produção, mas sim em todos os campos onde o produtor possa procurar a nossa ajuda. Um trabalho que vai ganhar reforço. 52 milhões de reais vão ser destinados até assistência técnica e extensão rural em todo o país. Aquela política que orienta os agricultores, leva o conhecimento, inclusive, difunde todas as políticas públicas para os agricultores. Também foi reconhecido e comprovado agora no último censo agropecuário, que aquele agricultor familiar que recebe uma assistência técnica de forma efetiva, esse agricultor, ele possui a renda por hectares de até quatro vezes mais do que aquele agricultor que não tem assistência técnica. Hoje, a ATER está presente em praticamente todo o país. São 5.565 municípios atendidos por mais de 22 mil técnicos. Todos os estados brasileiros vão receber recursos. O dinheiro será usado para investimento em infraestrutura, como a compra de veículos e computadores. No Brasil, mais de 2 milhões e 200 mil famílias contam com assistência técnica e extensão rural. E a nossa equipe acompanhou o trabalho de um técnico na propriedade do Edson, que planta orgânicos em uma cidade próxima à Brasília. O extensionista nunca vai falar, Edson, você planta tomate ou planta pimentão, que é melhor. Não. Nós vamos ter que adequar o conhecimento científico que nós trazemos, que a gente buscamos fora, nas instituições de pesquisa, nas universidades, e adequar ao conhecimento do produtor. O trabalho da EMATER é um trabalho constante e que vem ajudando bastante aqui no desenvolvimento, tanto na produção, tanto no conhecimento. Aumentar o fluxo de comércio e de investimentos entre Brasil e Argentina. Este foi um dos temas debatidos na reunião entre a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Suzana Malcorra, o presidente Michel Temer, e o ministro das Relações Exteriores brasileiro, José Serra. Temos um entendimento muito bom entre nós e aproveitamos esta oportunidade para tratar de assuntos diversos que vão principalmente do Mercosul até posturas e projetos, como é o caso da hidrovia, que devemos fazer de maneira também compartilhada. Portanto, foi um dia muito proveitoso. Tivemos o almoço, depois, onde também tratamos o assunto de segurança nas fronteiras, uma entrevista com o presidente Michel Temer, relativamente longa, e posteriormente nossa reunião bilateral. Novas parcerias para a produção de remédios biológicos. O Ministério da Saúde vai investir R$ 443 milhões por ano em cinco medicamentos. Durante o encontro do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, o GECIS, foram anunciadas novas parcerias para a produção de medicamentos biológicos, que vão auxiliar no tratamento de pacientes com câncer, artrite, doenças autoimune, entre outras. Para o ministro da Saúde, a iniciativa é importante porque ajuda a diminuir os custos dos medicamentos e a incentivar a produção nacional. Além das novas parcerias, o ministro da Saúde também anunciou o lançamento do edital de transferência de tecnologia de radioterapia. Os institutos de ciência e tecnologia devem apresentar as propostas até março do ano que vem. O Ministério da Saúde vai investir R$ 443 milhões por ano para a produção de cinco medicamentos biológicos. Dois deles serão utilizados no tratamento de artrite reumatoide. Outros dois contra o câncer, além do hormônio e do crescimento. Atualmente, os medicamentos biológicos representam apenas 4% da quantidade distribuída pelo Sistema Único de Saúde. Ao todo, as novas parcerias de transferência de tecnologia vão beneficiar quatro laboratórios públicos e sete empresas privadas. O repórter NBR desta quinta-feira termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã às nove da manhã na primeira edição do dia. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.